Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Bari da Dom Grade, geral na galera e faz com que o seu cartão Helo Grafite se transforme em Helo Nacional é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje Gente, de uma hora para outra o Banco Bari da Dom Grade, geral na galera inclusive Joy aqui, até eu recebi um Dom Grade no meu cartão Grafite para o Helo Nacional fiquei triste também, viu como vocês ficaram, o cartão era um cartão bom, que pontuava na Livelo e que não tem anuidade nenhuma, e o Helo Grafite com benefícios no Helo Flex que você pode transferir três benefícios aí, junto ao Helo Flex, modelar da forma que você acha melhor conforme eu estou mostrando aqui, junto ao Helo Flex E do nada, do dia para a noite, você recebe aí, esse cartão azul aqui que na boca da galera é horrível, né? O pessoal na Live comentou que também não gostou desse cartão ficou muito feio, né? Na cor Helo Nacional mas, geral recebeu esse cartão inclusive eu, quando eu entro no aplicativo da Helo eu vou mostrar para vocês no aplicativo do Banco Bari você encontra que o meu cartão está a caminho o cartão está para desbloquear então, ou seja, eu não pedi nenhum cartão Helo Grafite o meu foi também transformado em Helo Nacional no meu caso aparece, ative seu cartão todos os benefícios do cartão Bari e eu não tenho nada para ativar porque eu não realmente não pedi o meu cartão no caso, Nacional, né? e foi transformado automaticamente para Helo Nacional nessa imagem que você está vendo aí vê uma pessoa segurando o cartão azul Nacional então, vantagem e desconto usando o débito ou crédito Nacional do cartão Helo, né? no caso, Banco Bari gente, muitas pessoas abriram conta nesse Banco Bari por vários vídeos que eu fiz aqui no canal fiz várias indicações milhares de membros do canal receberam o meu link eu me lembro que eu fiquei aí em um vídeo foram mais de duas mil mensagens mandando aí para os membros de link de indicação do canal e muitos aprovados vocês devem ter visto nas lives aí o pessoal foi aprovado, foi aprovado, foi aprovado e na live que nós fizemos aí muitas pessoas reclamando que o Banco Bari deu downgrade para o cartão Helo Nacional, né? que acaba não tendo benefícios ao Helo Flex é uma pena e que também não pontua junto a Livelo ou seja, é um banco digital onde você tem um cartão nacional que praticamente não tem serventia nenhuma para os usuários que gostam de acumular milhas pontos e ter aí benefícios exclusivos com o seu Helo Grafit eu achava que pelo menos o Banco Bari deveria comunicar a gente um e-mail que nós teríamos uma troca de variante de cartão devido a isso, 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 isso e eu sou um cliente de usuário da Banco Bari que tem um saldo na conta que tem um pequeno investimento com eles e que tem o cartão que eu uso todos os meses mesmo assim não foi suficiente para se manter ao cartão Helo Grafit do Banco Bari jogando a gente aí para o Helo Nacional quando eu clico então no cartão virtual ele mostra para mim aqui que o meu cartão é o Helo Grafit então o que dá para entender aqui provavelmente a gente vai ter aí um cartão internacional para compras com o cartão eu excluí o cartão anterior do Helo Grafit e adicionei um novo cartão virtual e mesmo eu mudando para um novo cartão virtual ele aparece o Helo Grafit como um cartão virtual então dá a entender dá a entender que nós vamos usar o cartão virtual para compras internacionais então dá a entender isso que a gente pode continuar usando o cartão para compra internacional através do virtual mas como o cartão a bandeira é o Helo Nacional não pontua junto a Livelo o único cartão que pontua na Livelo do Banco Bari é o Helo Grafit a cada um dólar um ponto que não é legal mas não deixa de ser um cartão bom pois não tem anuidade não tem anuidade pontua na Livelo a cada um dólar um ponto e você pode transferir para os parceiros se tiver um limite generoso no cartão Banco Bari para muitas pessoas que não tem um outro cartão melhor o Banco Bari acaba sendo um cartão bom porque o Helo Grafit ele se torna aí dentro dos cartões que nós estamos no mercado um cartão maravilhoso tem desconto em sala VIP pode usar no lounge aqui tem aí os benefícios do Helo Flex que acaba sendo muito bom e infelizmente o Banco Bari fez essa mudança aí o Ediel de Oliveira já recebeu o cartão dele e ele mandou para a gente aqui a foto do cartão que ele recebeu muito triste como os demais membros que mandaram mensagem embaixo dos vídeos e e-mail para a gente falando desse cartão olha gente se você não se sente confortável com esse cartão de crédito do Banco Bari devido a forma que eles fizeram de dar o downgrade sem aviso para vocês eu também não recebi nenhum aviso eu sou testemunha como vocês também você não tem interesse em usar a conta digital deles e tão pouco o cartão nacional da Helo cancele a conta e para cancelar é muito simples da mesma forma que você teve essa postura do banco perante a troca de cartões sem autorização você não pediu isso e o banco fez isso você vem aqui no menu você clica lá na opção cancelar conta tá ó no menu você vai clicar conforme eu estou circulando para vocês ó cancelar conta e pronto né tira os seus investimentos tira o dinheiro do saldo e tenta antes de cancelar se o banco vai fazer uma mudança de postura né olha para mim cartão que não tem pontuação não tem interesse se eles forem redutíveis a política vocês estão em um outro caminho né agora é uma conta boa é uma conta boa tem investimentos bons tem investimentos bons posso dar upgrade ao cartão Helo Grafit provavelmente sim apesar que eles estão batendo muito forte né na parte de crédito pessoal com garantia de imóveis e você pode escolher o dinheiro na conta ou através do cartão de crédito no caso do Helo Grafit então a gente pode deduzir que a força maior deles está voltada a essa linha de crédito né e os clientes do banco digital para tomar uma decisão dessa alguma coisa aconteceu também para que o banco tirasse essa modalidade do Helo Grafit sem anuidade para todos os clientes aí ou pelo menos a maioria inclusive eu no meio dá o downgrade ao cartão Helo Nacional né mas vamos ver vocês vão me passando uma hora de informações aqui embaixo do vídeo vai falando o que aconteceu com vocês se vocês conseguirem reverter a situação comente para a gente aqui embaixo do vídeo e a gente vai falando sobre isso no dia a dia aqui com a gente no canal tá certo trouxe para vocês informações do banco bar e dando downgrade na galera aí para o Helo Nacional aqui no canal cartões de crédito está indo vamos para os abraços então Clinton Douglas um grande abraço Rodrigo Moreira um grande abraço Ian Hertz um grande abraço Thiago da Cunha um grande abraço Adriano Figueiredo um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau 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 Tchau